Que tal no sábado? Sim, hoje mesmo, você vai conhecer um artista nacional que consegue representar o cotidiano através dos seus quadrinhos com uma história leve, mas cativante, que junto com seus traços carregados de harmonia e uma estilização própria nos entrega o melhor do Slice of Life nesse romance que se chama Que Tal no Sábado? E o nome desse artista é João R. do Lima. Eu sou o Meco, e eu quero te mostrar o passo a passo dessa história, que não é somente sobre romance, mas também cheio de humor e trocadilhos, tanto na narrativa quanto em elementos visuais. Eu curti muito ler esse one-shot, já que a cada página ele entregava mais e mais detalhes ocultos e muita diversão. Então acho que você também vai gostar. E olha só, essa obra carrega com a naturalidade ímpar o desenvolvimento de um diálogo, ao mostrar como conversas entre personagens devem ser planejadas para prender o leitor e parecer real. Algo que eu sinto falta em muitas obras que leio. Então vamos lá, analisar juntos essa obra do autor para ver como ele prepara suas composições e aprendermos juntos. Sabe o que eu achei mais curioso na obra do João? É que ao mesmo tempo que temos personagens extremamente estilizados, com a proporção propositalmente exagerada e fofa ou kawaii, temos cenários extremamente trabalhados, não só na composição arquitetônica do mundo cosmopolita, mas em detalhes e cenas, sempre fluidas e vívidas com personagens secundários de fundo, realizando outras atividades do dia a dia e muito mais. Inclusive, diversas vezes, esses personagens secundários ganham o plano principal ou o foco na composição da ilustração, para ilustrar o que está sendo dito nas conversas dos personagens principais de fato. A história gira em torno de uma garota que está criando coragem para chamar outra garota para sair. E junto com seu amigo, elaboram estratégias e desenvolvem ideias para que aquele encontro dê certo. E que dia melhor para sair num encontro do que no sábado? A trama é simples, mas o desenvolvimento é ideal, fluido e cativante. Algo gostoso de ler, algo leve e que te dará uma sensação de paz tremenda. Massa, não? Agora vamos entender um pouquinho mais dessa obra e de como o autor prepara toda a sua quadrinização, narrativa e técnicas. Mas antes, deixe o like no vídeo e me acompanhe primeiramente na análise dessa capa super cativante. Em consonância com todo o seu estilo mais caricato e cartunesco, o João entrega linhas grossas na sua lineart, mas não se ganhe. O estilo dele, de longe, passa de ser algo simples. Na verdade, ele utiliza muitas técnicas que dão um grau de complexidade na sua obra, principalmente quando analisamos as suas ilustrações coloridas. Com os três personagens principais da história em cena, como se fosse uma foto instantânea daquelas cabines de fotografia que encontramos em evento, temos perfis com olhos grandes e expressivos, em um semblante feliz e leve, em um ambiente de harmonia e paz. Apesar de um estilo mais simplificado, eles possuem características únicas que nos permitem identificar cada um com clareza, seja no próprio formato do olho, no estilo do cabelo ou em detalhes como as sardas no rosto. Além disso, veja como o João dá uma atenção especial aos sombreamentos e reflexos nos seus desenhos. Temos pelo menos três tons da mesma cor em cada elemento, mais claros quando indicando a excedência de luz, mais escuros quando indicando o sombreamento. Isso em relação à cor base, que é aquela que apresenta a maior predominância. A história começa em um ambiente urbano, e já começa a perceber alguns caprichos e cuidados do João ao representar a perspectiva. Perceba que nesta cena, ao nos afastarmos do centro, por nosso foco ser central, e estarmos a uma distância aproximada dessas três colunas de prédios, eles começam a entregar uma certa angulação, à medida que os nossos olhos alcançam os laterais dos prédios. E isso simplesmente tira aquela sensação 2D e nos entrega uma imersão de profundidade, com um cuidado ao estabelecer a composição dos elementos do cenário. Mas não paramos por aí. Quando os diálogos começam a acontecer, nesse trajeto que o Zé e a Ju percorrem, vemos referências e pequenos easter eggs que provavelmente revelam os gostos do autor, como por exemplo o filme Como Se Fosse a Primeira Vez. Diferentemente da capa, quando a história começa, não temos diversidade nas cores, e por regra, todos os quadros recebem somente três tipos de preenchimento, o vazio ou o branco, o preto e o cinza. O preto atua como um coringa e está presente junto ao branco e ao cinza, tanto para delimitar a lineart, quanto para aplicar efeitos e sombras mais profundas. No entanto, o branco está presente para destacar os personagens principais ou elementos em destaque, e o cinza para representar tudo que é secundário na ilustração. E lembra que eu falei que temos elementos secundários sempre muito ativos? Você vai notar que nesse one shot não teremos sequer um quadrinho entediante. Você pode desfrutar das histórias paralelas muito bem ao imaginar, por exemplo, o que aquele senhorzinho está fazendo ao fundo. Será que ele vai encontrar aquela senhora? Tá gostando do estilo desse quadrinho? Calma que ainda temos muitos detalhes a serem desvendados. E olha, esse one shot do João foi publicado no começo de 2022, então de lá pra cá eu posso dizer ao analisar as artes dele que muita evolução já aconteceu. Então imagina aí, se a arte dele já era incrível aqui, como será que está agora? O melhor que você não precisa imaginar. Basta ir lá no Instagram dele, se liga nesse jogo de perspectiva, nas referências e na originalidade que esses traços trazem. Lembra muito a estética de alguns jogos modernos, extremamente profissional. Segue lá ele e diz que veio pelo Geek Lines. O trajeto até a casa da Ju é longo. A conversa continua interessante. Os balões são estilizados, com um formato sempre retangular e bordas arredondadas, o que de certa maneira combina muito com a estética geral da composição dos seus personagens. Veja aqui o Zé de perto. O mesmo acontece. Ao mesmo tempo que ele tem sobrancelhas com finalizações pontiagudas e nada arredondadas, temos toda a silhueta bem arredondada. De quebra, eu adorei a fonte que o autor utilizou para preencher os balões com as falas. Uma letra descontraída, ligeiramente estilizada e ao mesmo tempo clara e direta, por não possuir serifas ou enfeites. As cenas vão passando e sempre que um elemento é citado na prosa entre os dois personagens, algo visual aparece no quadrinho para reforçar o que é dito, de maneira figurada e cômica, o que nos prende ainda mais e nos faz ter aquela sensação de... Ah, que massa! Como, por exemplo, o gatinho meanda após eles questionarem se seria possível passear de guia com a gata. E assim a história continua. Durante todo o trajeto, a perspectiva muda. O tempo todo, de forma dinâmica. E aquela fórmula mágica de transformar o diálogo simples em algo fenomenal permanece, continuando em uma história repleta de gatilhos visuais que dá muito certo. A obra nos faz relembrar e viajar por momentos nostálgicos, nos faz interagir com cada quadrinho como se fosse um puzzle ou um jogo, e também nos faz sentir empatia pela Ju e pelo seu embate e organizar o encontro perfeito. Então não esqueça, eu sempre deixo o link direcionando a obra do autor, para que você possa ler também e avaliar, junto também com as suas redes sociais. Mas antes de terminar a análise, eu quero mostrar o meu quadro favorito da obra. Como de costume, ao fazer a citação do soltar pipa no parque, temos uma referência visual. E eu realmente me encantei com essa representação que o João fez. Perceba que esse menino está mais próximo do nosso ponto de vista, soltando pipa, mas queira ou não queira, ele é elemento secundário na nossa história. E o João permaneceu com seu planejamento ao dar o preenchimento em cinza para ele. Ou seja, ele recebe destaque em relação ao ponto de vista, mas para a história, é um apoio, um personagem secundário. E seguindo a mesma lógica, os nossos personagens principais que protagonizam o diálogo estão ali, ao fundo, preenchidos em branco, em destaque, apesar de distantes. Além do mais, todo o pensar da composição faz sentido. O menino está ali, ocupando quase metade da imagem, mas sem gerar muito peso, com contraste perfeito. Tudo que toca a sua line art é preenchido em branco, seja os dois prédios ao fundo ou a quadra que os seus pés tocam. Que cuidado meticuloso ao garantir o melhor contraste nessa ilustração. Simplesmente sensacional. Que tal no sábado ter uma história fantástica, com cenários incríveis e uma leveza única no diálogo? O final da história? O mais gratificante possível, mas claro, né? Eu não vou dar spoiler do final, você precisa ler. Então confira lá esse one shot magnífico. Deixo aqui também uma recomendação de uma playlist repleta de vídeos e artistas nacionais, só gente fera. Não deixe de conferir, é só clicar aí na tela. Valeu galera, até mais, falou e tchau!